Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer mais uma missão da semana. Dessa vez temos que encontrar mais um navio lendário, né? E claro que a gente não foge de uma boa briga, uma boa oportunidade pra passar um tempinho aqui com vocês. Galera, quem é novo no canal, muito obrigado pela inscrição. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo, dá uma espiada nos vídeos e gostando, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça também de deixar o seu like pra dar aquela baita força e temos também o novo botão Seja Membro. Se você ainda não é membro do canal, quer ter alguns privilégios exclusivos aqui, vai lá, clica, conheça e vem com a gente. Bom, como de costume vocês estão ligados, né? Que antes mesmo de fazermos aí a missão da semana, temos que dar uma espiadinha lá no Sargon e ver o que ele tem pra nós. Então, bora lá conhecer os itens dessa semana. Tinha coisas lendárias sim, olha só. Braçadeiras da Valentia, 19% de dano de guerreiro, 60% de dano crítico com vida cheia. Esse item, se eu não estiver enganado, ele faz parte, deixa eu ver, deixa eu ver, é isso mesmo. Ele faz parte do traje do Leão de Nemeia. Nós já trouxemos aqui no canal, quem ainda não viu, tá o cardzinho passando aqui em cima. Dá uma espiada lá que é bem legal. Mais um item lendário disponível por oricalco. Então, se você ainda não tem, vem pra cá, 80 oricalcos você leva. Temos também a coroa de conquistador. A cara do boi, mano, olha lá, o elmo do minotauro eu também já tenho. Peguei numa missão específica, vocês estão ligados que é possível, né? Mas se você não quiser ou não tiver feito a missão, tá aqui. Só vir por 40 oricalcos. Capuz de rastreador, também algo bom pra assassino. Item épico. Se você quiser arriscar, presente olímpico. Mas, bora lá. Esse é o quadro de mensagens que geralmente eu uso, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Recompensa por um navio pirata. Tá aqui. Dizem que o navio pirata Tartesso, é isso? Partiu das colunas de Heracles e frequentemente entra em nosso sagrado Egeu pra atacar vários mercantes. Expulse-o de volta para o lugar de onde veio. Claro, bora lá. Vamos pegar essa missão. E vem comigo. E olha só, galera. Aqui no mapa, pela primeira vez, o navio não tá por essa região aqui embaixo, ó. Ele tá lá em cima, perto da região de Lesbos. Então, se você já passou por aqui, tem pontos de sincronia rápida aqui perto disponíveis, só usar. Vamos lá. E olha aí, galera. Já é possível avistar as nossas três próximas vítimas, né? Como de costume, vocês estão ligados que o navio principal, ele nunca tá sozinho, né? Ele sempre tá com dois guardiões aí. Mas vamos ver qual estratégia a gente vai abordar dessa vez. Geralmente, eu procuro afastar cada navio do seu posto pra detonar, matar, enfim, destruir cada um separadamente. Mas, dessa vez, eu acho que não vai rolar, não. Então, vamos lá, já de cara no navio principal, meu. É ele que interessa pra gente. Vocês estão ligados que ela, ó, tacar o foguinho é bom. Vai se proteger também, né, manos? Vamos lá, vamos de novo. Boa. Já era, já era, já era. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Galera, mais um pouquinho ele já era. Pronto. Fazer a abordagem. E destruímos, caras, destruímos. Eu só tenho que tomar cuidado. Eu vou até pular antes, cara. Porque, olha só, eu tô usando a Fox do Olimpo, né? Vocês estão ligados. Relô morreu. Ixi, 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 ixi. Aí. Olha o que eu disse, ó. Beleza, beleza. Vamos de novo. É assim mesmo. Se você quer usar a Fox do Olimpo, você tem que arriscar. Você tá ligado que sua vida vai estar 25%. E um peido te manda pra Hades mais cedo. Mas vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Não tem problema, não. Só que dessa vez, ó, o nosso navio principal tá lá pra trás, mano. E não vai ter jeito. A gente vai ter que passar. Ó, já começou o ataque, mano. Mas beleza, vambora. Foco nesse aqui, ó. Fogo nele sempre, que é bom demais. E tira um dano do caramba. Vamos lá de novo, ó. Beleza. Tá quase indo. Nosso navio até que tá forte, cara. Beleza, galera. Já era. E eu não vou fazer a besteira de abordar ele, não, pra não acontecer a mesma coisa, meu. Já era. Olha aí. Conseguimos o Tartesso. Eu acho que é assim que fala, né? E alcançamos o nível 65 ainda de brinde. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, depois disso, cês tão ligados, né? Que basta entrar no inventário, lá nos cosméticos do navio. E tá aí, ó. Pegar a sua nova skin. Vestir o naviozão. Vestir o navio é foda. Mas é. Colocar no navio. E sair desfilando pelo Egeu, meu. Muito fácil. Baba, como sempre. Nessas missões de detonar os navios sempre são muito fáceis. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não fizeram, vão lá. Não custa nada. Cês viram que é bem de boa só não usar a Falks do Olimpo. Né não? Galera, muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!